Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez. Eu sou o professor Leonardo Greco e nós vamos continuar nossa análise para o nosso Enem, ok? Dando sequência no nosso assunto globalização, hoje nós vamos focar um pouco sobre os nossos blocos econômicos, tá? Nossos blocos econômicos, não, os blocos econômicos, né? Na nossa aula atual de hoje, nós vamos buscar consolidar os nossos conhecimentos sobre blocos econômicos, vamos rever e reafirmar alguns conceitos, né? Identificar as variáveis que levam à formação dos blocos, tá? E conhecer e exemplificar os diferentes estágios evolutivos dos blocos econômicos. Os blocos econômicos não são iguais, diferenciam determinado, de acordo com a sua integração e quanto mais integrados, mais complexos, né? Antes, porém, vamos entender uma coisa. Por quê? Para que os blocos econômicos, né? Bom, verdade seja dita, no mundo globalizado, tudo está disponível a todos e aqui eu queria fazer uma ressalva com vocês. Tudo está disponível, mas nem tudo está acessível, né? Exemplo, eu tenho consciência perfeitamente que na Europa cada vez fabricam mais BMWs moderníssimos, BMWs movidos a energia elétrica e extremamente potentes. Mas será que está acessível a mim? Está não, longe disso. Bom, dentro dessa realidade aqui, a gente vai ter, a gente tem que entender que, para explicar essa frase louca que eu pus, Davi não vence Golias, significa o seguinte, se não se virarem, se não se organizarem, as pequenas economias, os países mais frágeis não vão resistir à concorrência de países mais poderosos economicamente. Pensa no seu bairro, pensa uma série de mercearias de menor porte que existem no seu bairro. Elas estão convivendo tranquilamente, cada uma vendendo a sua quantidade mensal durante anos. Um belo dia, chega uma grande rede de supermercados no seu bairro. Pavor está instalado nos pequenos proprietários daquelas mercearias. Ou eles vão se organizar, eles vão se agrupar para tentar se fortalecer, para fazer alguma resistência ao grande supermercado que foi inaugurado ou elas vão quebrar, elas vão falir. Essa é a lógica que rege a criação dos blocos econômicos. Mais uma comparação louca do professor, um bambuzinho e um feixe de bambus. Um bambuzinho, uma varetinha, você quebra ela facilmente. Pega um feixe e você vai ter muito mais dificuldade para quebrar, certo? É a mesma lógica. Certinho? Bom, o que são blocos econômicos? Um conceito bem básico dos blocos econômicos. Formação de mercados regionais entre países para integrar e fortalecer, olha aí, fortalecer a economia desses países, né? Pela livre circulação de mercadorias, a gente vai ver que livre circulação de pessoas também, ou pela redução de impostos entre seus países membros. Na verdade, o desejável para um bloco econômico para ele ser eficiente é que ele proporcione a livre circulação de mercadorias, livre circulação de pessoas e também a redução ou mesmo isenção de impostos entre seus países membros, certinho? E é isso que nós vamos perceber analisando ponto a ponto aqui. Bom, fica claro para a gente que os blocos econômicos não são de um só perfil, não são uniformes, né? A gente tem, a gente pode falar em estágios evolutivos dos blocos econômicos. O primeiro deles, zona de livre comércio, união aduaneira na sequência, depois mercado comum e finalmente união econômica e monetária, certo? Falando inicialmente sobre a zona de livre comércio. O objetivo de uma zona de livre comércio qual é? A liberação gradual de mercadorias e capitais dentro dos limites territoriais de um próprio bloco. A gente pode considerar que a zona de livre comércio seria o modelo mais simplificado, talvez, de blocos econômicos ou menos complexo, né? Livre circulação de mercadorias e de serviços. O exemplo mais prático que nós temos, o exemplo mais óbvio, né? NAFTA, uma sigla inglesa, né? Vai dizer apenas, zona de livre comércio da América do Norte, tá? Numa tradução adaptada, livre. Estados Unidos, Canadá e México. Nessa relação, a gente pode considerar o México como sendo o primo pobre da família? Pode. União aduaneira. Então, a gente teve a zona de livre comércio, a gente sobe um degrau na escada, tá? União aduaneira. Além de liberar bens, serviços e até a circulação de pessoas, cria-se uma tarifa externa comum. Então, o que acontece? Os países se agrupam, né? Formam a união aduaneira. Qualquer país que venha a querer comercializar com qualquer um desses países membros, vai se deparar com a mesma taxa, com a mesma tarifa. Então, não tem aquele argumento de, eu não vou comprar de você, eu vou comprar do outro porque a taxa do outro é menor. O outro me vende mais barato? Não. Então, isso fortalece o grupo. Lembra aquele exemplo dos mercadinhos, né? Fortalece o grupo de mercadinhos, tá? Bom, exemplo clássico e exemplo para nós bastante presente, Mercosul, ok? Bom, Mercosul, Mercado Comum do Sul, né? Apesar do nome Mercado Comum, trata-se de uma união aduaneira, certinho? Membros fundadores, Brasil, desculpa, Argentina, vamos na ordem alfabética para não criar problema, né? Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. Membro associado, a Venezuela se tornou em 2012. Contudo, dentre as várias cláusulas que compõem o mercado, o Mercosul, existe a cláusula de democracia, cláusula democrática. E, atualmente, o Mercosul considera que a Venezuela está violando essa regra. Por isso, a Venezuela, ela se encontra suspensa. E a Bolívia, ela está em processo de adesão. Todos os demais países da América do Sul, eles são membros associados, tá? Eles podem, eles são considerados membros, mas são associados, certinho? Bom, na sequência, a gente tem o chamado mercado comum e, talvez, seja o próximo passo para o Mercosul, certinho? Então, nós temos as características das zonas de livre comércio e da união aduaneira aglutinadas, né? E, mais um passinho na escada. O mercado comum, agora, ele vai buscar padronizar as leis que regem a economia, relações trabalhistas e a circulação de pessoas. Esse é um ponto mais complexo e, talvez, seja por isso que o Brasil não está, não se qualificou ainda a ser considerado, Brasil, não, desculpa, o Mercosul ainda não é considerado um mercado comum, porque unificar a economia e, principalmente, unificar as leis trabalhistas é algo extremamente complexo, tá? Então, por isso que o Brasil ainda, o Mercosul, ainda não pode ser considerado um mercado comum, tá? Outro ponto também, um grande facilitador para o mercado comum, a instalação, a livre instalação de empresas dos países membros. Então, fica muito mais facilitado o acesso de empresas a outros mercados, tá? Quanto mais eficiente for a gestão econômica, a gestão comercial entre os países membros, melhor para as empresas, tá? Curiosidade, me perdoem, vou fazer uma voltinha, tá? Com relação ao Mercosul, a nossa unificação, a nossa facilitação de trânsito de pessoas, ela tem, já apresenta duas características bastante cômodas, tá? Hoje em dia, no Mercosul, você pode sair, por exemplo, pode-se sair do Brasil e visitar a Argentina, Paraguai, Uruguai, portando apenas a carteira de identidade. Você não precisa de passaporte. Alguém devia ter avisado isso, Ronaldinho Gaúcho, né? Outra coisa, a gente sabe que nos nossos carros, atualmente, nós já vamos, já estamos passando por um processo de mudança das placas, né? As placas agora, as placas são uniformes, né? O Mercosul está adotando um modelo único de placas para adotar o trânsito e, principalmente, a fiscalização dos carros, né? O controle dos carros. O que difere entre as placas é apenas a questão do nome do país, certinho? Perdão, pessoal, voltando ao mercado comum, então, a gente vai considerar padronização das leis da economia, relações trabalhistas, livre circulação de pessoas e de instalação de indústrias nos vários países que compõem esse mercado comum, né? Bom, por último, o mercado comum que merece maior atenção, né? O mercado comum que merece maior atenção, não, mas talvez o mercado comum mais relevante nesse aspecto, união política e monetária. Seria o mercado comum potencializado? Então, seria, no momento, o último degrau de integração entre países, tá? Então, você tem todas as características dos outros três grupos, né? Mas você também conta com a unidade monetária. Então, pessoal, quer dizer que acabaram as moedas dos países, por exemplo, levando em consideração a União Europeia. Então, pessoal, acabou a moeda de Portugal, Espanha, acabou, agora é tudo uma só. Não. A gente tem o euro, que é a moeda utilizada pelos países membros da União Europeia, ok? Mas as moedas locais continuam valendo. Ambas, a moeda local e o euro circulam livremente. Claro que a galerinha vai ter mais interesse em comercializar, em fazer suas transações adotando o euro, né? Se conta com uma moeda única, conta com um banco central único também. Então, percebam que a União Europeia se tornou um mar de rosas, tá? A União Europeia seja, talvez seja o bloco econômico mais próspero, onde as pessoas estão mais felizes, mais satisfeitas. Não. Não é bem assim, não, tá? A União Europeia, assim como está colhendo frutos positivos, ela também colhe espinhos, né? Lembram que eu falei em algumas aulas, na aula anterior, melhor dizendo, dos PIGs, lembram? Pois é, PIGs, tá? Portugal, Itália, Irlanda, Grécia, Espanha. Falei que eram os primos pobres, lembram disso? Pois é, numa União Política e Monetária, como é o caso da União Europeia, se algum dos países passa por alguma dificuldade financeira, se algum dos países entra em crise, os outros países têm por obrigação socorrer esses países. Porque senão, assim como os pontos positivos, os benefícios, os lucros se distribuem pelos membros do grupo, da União Política e Monetária, da União Europeia, né? Os problemas também vão se espalhar. Então, a crise em Portugal pode chegar à Espanha e pode começar a virar uma onda e acabar comprometendo a saúde financeira de toda a União Europeia. Exemplo bastante característico, nós vimos na última aula a questão da Grécia. A Grécia teve, por consequência, sofrendo os reflexos da crise de 2008, aquela crise da bolha imobiliária norte-americana. A Grécia entrou num período de extrema crise financeira. A gente pode dizer que o governo grego, né? A economia grega faliu. E aí, os outros países da União Europeia foram em socorro à Grécia, tá? Então, deram ajudas financeiras. Claro, exigiram contrapartida do governo grego. Que tipo de contrapartida? Maior austeridade, né? Maior restrição, né? Exigiram do governo grego medidas de maior controle na economia para evitar exatamente que a Grécia quebrasse. Porque se a Grécia quebrasse, não quer dizer que iria quebrar a União Europeia, mas iria comprometer muito a saúde financeira e a prosperidade econômica da União Europeia, ok? Mais um detalhe. Agora, não com relação a uma crise, mas com relação a uma crise política, talvez. A Inglaterra, ela está em vias de consumar o seu processo de saída saída da União Europeia. O famoso Brexit, Britain exit, né? Saída da Inglaterra. Foi um processo que não foi fácil, não foi harmônico, foi resultado de muitas discussões, tanto na Inglaterra quanto na União Europeia, né? Não só na Inglaterra, como também no geral, né? Em todos os países da União Europeia. Reuniões entre os seus líderes foram várias, né? O processo foi se adiando ano após ano. Consultas populares foram feitas na Inglaterra, né? Até que se consumou e a Inglaterra já está em processo de conclusão do seu desligamento da União Europeia, ok? O que não significa que a Inglaterra vai romper com a União Europeia, vai se tornar uma rival, uma inimiga política e economicamente falando, né? A Inglaterra apenas concluiu, considerou que para a situação econômica, para a sua realidade, seria mais interessante não estar mais vinculada a este grupo, ok? Bom, vamos buscar praticar um pouquinho agora, para consolidar os nossos conhecimentos dessa aula? Pergunta. Dentro do cenário internacional, a economia do mundo ocidental se transformou no sentido de formação de grandes blocos econômicos. União Europeia, ex-comunidade econômica europeia, quando era comunidade econômica europeia, ela era um mercado comum, ok? Mercosul e Nafta. Esses blocos, ou seja, por que esses blocos? Como que esses blocos foram constituídos? Qual o objetivo, não é? Esses blocos reforçam a ideia de comércio multilateral globalizado? Não. Comércio multilateral por si só, significa você fazer, você não ter limites, não ter restrições para efetivar suas transações comerciais. Os blocos econômicos, o objetivo dos blocos econômicos vai além disso, certinho? São característicos, os blocos, né? São característicos de uma economia global que se regionaliza pelas disputas econômicas mais interrelacionadas, ok? Certo. Letra B. Você vai voltando àquela comparação das merceariasinhas, né? Dos mercadinhos nos bairros. É exatamente isso. Tudo ficou exposto a todos, tá? Então, qualquer país de qualquer parte do mundo, caso queira, pode fazer negócio, pode ter relações econômicas com qualquer país. E aí, a gente tem aquela questão do quem pode mais, chora menos, né? Os Estados Unidos, Alemanha, grandes países extremamente poderosos, seria muito fácil para eles exercer uma dominação econômica sobre qualquer outro país. Para evitar isso, aqueles países mais frágeis, os chamados países em desenvolvimento, buscam se unir, buscam se fortalecer. E aí, conseguindo, dessa forma, ter uma luta, luta não, né? Uma relação econômica mais justa ou, pelo menos, menos desigual. Certinho? Então, CDIE, esqueçam. Bom, fechando na aula de hoje, a gente percebeu que a globalização enfatiza ainda mais a diferença entre o poderio econômico dos países. Então, seria algo totalmente irreal você pensar que, autonomamente, qualquer país pudesse fazer frente às grandes potências internacionais, né? Então, por isso, o Mercosul vem... Ah, Mercosul! Caramba! Os blocos econômicos vêm para colocar um pouco mais de ordem na bagunça. A formação dos blocos econômicos se deu para atender a necessidade de produção dos países em desenvolvimento, além de... De proteção, desculpa, dos países em desenvolvimento. Além de aumentar sua competitividade. Ok, né? Você, unificando os processos, unificando as regras, unificando as tarifas, você torna tudo muito mais ágil, muito mais eficiente e, possivelmente, muito mais rentável, que é o que, em última análise, os países membros buscam, né? E os modelos econômicos apresentam uma gradação, levando em conta seus graus de integração. Ok, quatro modelos, né? A gente parte do mais simples ou do menos para o mais complexo, né? Quatro degraus na escadinha que leva até a formação desses blocos econômicos. Lembrando, na globalização, se é verdade que tudo está interligado, nem tudo está equilibrado. É exatamente a busca por esse equilíbrio que vai fazer com que a criação de blocos econômicos seja, atualmente, nem tanto uma alternativa, mas uma necessidade da grande maioria dos países do planeta. Ok? Pessoal, muito obrigado pela paciência, muito obrigado pela presença, conto com todos vocês nas próximas aulas e até breve. Legenda Adriana Zanotto